Este dia é o 16 de anuário de 2005, um dia que, lastimamente, eu tenho que trazer uma notícia um pouco fastidiosa diante, motivo que eu estou fazendo essa questão com o mês que não está muito na rua, eu tenho que viajar urgentemente do exterior para minha saúde, e pensei que eu quero colocar, o que eu também preciso aqui, gravar, para assinar esse ano com o mestre de dia por o zelo. Eu quero muito saber quanto a paixão e amor atrasar a área de longe. De longe está um sonho de mim, de roupinha, de hora me dá muita, de hora me comece a cantar. Pouco a pouco, eu me guardo tudo o que eu tenho para um dia, me pôr a pôr em uma noite. Eu quero muito saber como eu comece a guardar tudo o que eu tenho na minha carreira, porque eu não estava só quando eu me abri um de-lounge, mas algo a pôr em uma guarda não. Com anos e tempo, Deus me guia, com minha carreira estava um êxito. Eu tenho uma senhora, eu espero bendicionar. Deus me guia, eu deixo ter minha carreira, com passo para passo, me pôr a logra, tudo o que Deus me pôr em minha mão. Não estava fácil, estava muito difícil para a logra, para a sobra como cantante, para botar uma vida de dia, não estava fácil. Mas com roupinha, amor e paixão sempre me pôr. Anhas e anhas de Dada da Vida, de Star Shine, de Dada com Tony, de Dada como solista, Dada cantando com minha irmã, com minha irmã mulher, sempre me pôr tudo o que me pôr com amor. E eu quero dizer, Deus me ajudou para chegar aqui. Mais ou menos um ano e meio passado, não me informou se tem algo em minha garganta, como este gordo que está. Mas já tinha um tumor, um tumor benigno, como este gordo que está. No momento, eu estava a roupa efeidrida, mas eu me pôr, puxei adelante, e pensei que Deus sempre me perguntou se está bem. Depois de um par de tempo, o doutor informou-me que no momento em que eu não vou operar, o 80% de que eu não vou ficar aberto. E só que eu passei, o que o doutor disse-me, para operar em quatro lunas, já eu comecei a dúvida em dia. Eu sou a minha outra querida sentir em cenário, eu vou me pôr um dia a mais, junto com Tony, junto com o boy, junto com o Dada da Vida. E eu comecei, é outro sonho. E eu decidi, para a Barra, se eu sei, prometo que eu vou operar. E no momento, de um dia, eu passei na Vila Minas Trata, e caí a caminho da Manasse, e eu vou com o borde na ex-garrufa, para que a ex-garrufa está, ou para a Venta, ou para a Rure. A Barra ia apontar a informação, se está na Juni 2013. No momento, com a Barra, eu mando a senhora, que se chama Margaret, e ela abre para mim, ela mostra-me o lugar, ela avisar-me para a Rure. E não, brevemente, eu disse, sempre que eu tenho um sonho, para me abrir algo, para lhe dar algo de mim, atrás da minha carreira, e também um lugar, que eu não me permito, meus fãs. No momento, eu não estava aqui, eu estava esperando. Eu saí, e eu disse, eu estava indo à Holanda, e eu estava indo para a minha mãe. Eu estava indo para a Holanda, e eu queria, eu gostaria de um e-mail, de Margaret, que eu estava esperando, que eu estava esperando, que eu estava esperando, que eu estava esperando, que eu tinha roupa e rende pendiente, para a Rure Garufa. Mas eu mandei um e-mail, para ele, com uma nota clara, para eu fazer algo assim, vou me dizer, 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 e eu não sei nada, de F&B, eu tenho que tomar, experto, para dar meu conselho, aqui com uma nota clara, e, por favor, dê uma e-mail, com uma nota clara, para eu, para eu dizer, que eu estava esperando, com uma ex-garufa, não estava para mim. E, eu tenho um e-mail, para eu dizer, um par de dias, eu me, sorry, não me, mas, eu ainda, abriu, e, com uma nota clara, para eu, me, handle, ex-garufa, para eu, sobre isso, como eu estava fazendo, e, eu, me, eu, um bom trabalho. mas, eu, não, com uma nota clara, e, com uma nota clara, para eu pensar, é um sonho, com uma nota clara, e, luna, só passa. No novembro, eu, eu, chamada, de Omira, se eu, me, 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 e, agora, ela, me, com uma nota clara, com uma nota clara, com uma nota clara, que, tem uma nota clara, para eu, me, handle, ex-garufa, para, sobre, que, com uma nota clara, um bom trabalho, que, dizem, com uma nota clara, passado, está de calidade. Mas, eu, tenho, uma nota clara, para mim, nada, de F&B. O, mira, primeiro time, com todos os seus, empréstimos, do seu emprego, na nota clara, de minha disposição, não, guiar, passo a passo, não, dão me, todos, informações, que, também, tem mestre. Ainda, não, tem waiter, que, bartender, com a nota, de ex-garufa, com a nota, tem o trabalho, do poderão, a gente tem que pedir a turco quanto a gente compra. Então, eu quero dizer que o lugar que a gente trazia, a gente tem que comer o gancho. Não tem que ver a lugar onde a gente tem que irá e tem que irá ver o que a gente tem que irá ver. Então, eu quero dizer que o lugar é o gancho. Eu quero dizer que o mínimo 25 pessoas mandam para dias mínimos.